Profetiza sempre o teu bem, profetiza para toda a tua vida somente o bem, as bênçãos excelentes do eterno Criador, acreditando que diariamente tudo dará certo e que mereces, sem restrições, a felicidade. Profetiza, determina e ordena a que ninguém venha tentar separar-te do grande amor de Deus, amor que sempre esteve e estará por perto, guardando-te e livrando-te de todo o mal e auxiliando-te em todas as adversidades. Profetiza para que a inveja e a cobiça jamais te roubem a fé, a esperança e a paz e que continue sendo digno de receberes os benefícios que Deus te traz, pelos quais, esteja certo, jamais te cobrará. Profetiza o fim das injustiças e os êxitos de muitas conquistas e vitórias, todas cobertas de grandes glórias que, blindadas e recomendadas por Deus contra o inimigo por toda a vida, terás. Profetiza o fim das injustiças,